Primeira parte. A primeira Eva. 1. A formação de Eva. E criou Deus o homem a sua imagem, criou-o a imagem de Deus, varão e fêmea os criou. A primeira referência feita à mulher nas Sagradas Escrituras se situa no contexto da criação. Está dito que a mulher, como o homem, foi criada à imagem de Deus. Essa primeira observação do Gênesis merece um estudo especial, pois dá sentido a tudo o que vem em seguida. A primeira definição da mulher, sua primeira missão é de ser, como seu marido, a imagem de Deus, o que significa duas coisas. Ser a imagem de Deus em primeiro lugar é ser semelhante a Deus pela graça sobrenatural, pensar, amar e agir como Ele. Reproduzir os traços de Deus numa vida humana, ser um espelho de Deus. No entanto, se Deus criou o homem a sua imagem, se Ele quis fazer dele um espelho de sua própria beleza, é antes de tudo, para Ele mesmo. Para ter a alegria de encontrar em suas criaturas algo de sua própria bondade. Dizer que a mulher foi criada, como o homem, a imagem de Deus, é, portanto, vê-la toda voltada para Deus. A missão fundamental da mulher é a de estar direcionada a Deus, de ser filha de Deus, causa de alegria para seu Pai. De ser espelho de Deus para a alegria de Deus. Logo, o primeiro dever que é dado à mulher pelas Sagradas Escrituras é o da santidade e o da vida contemplativa. Por outro lado, essa expressão implica para a mulher um segundo dever, o de ser a imagem de Deus, de ser um espelho de Deus para seu marido e para os seus filhos. Os esposos católicos têm, de fato, a missão de ser um para o outro, o reflexo da vida de Deus, uma ocasião de santidade e um estímulo de união com Deus. Se cabe ao marido ser aos olhos de sua esposa um espelho de prudência e de estabilidade de Deus, cabe, sobretudo, à mulher ser reflexo da misericórdia e da paciência de Deus, o que nos permite imaginar o nível das relações que irão unir em seguida o homem e a mulher. Antes de falar de suas relações especificamente conjugais, Deus os apresenta vivendo em sua própria luz. Sua união mútua será nada mais que a consequência da união de suas almas a Deus. Finalmente, o tom especialmente solene deste versículo das Sagradas Escrituras é, por si só, uma lição. Varão e fêmea os criou. Com isso, o autor sagrado mostrava que a distinção entre o homem e a mulher não foi fruto do acaso, mas sim diretamente querida, promulgada e criada por Deus. Ela corresponde a um olhar e a um amor especial de Deus para um e para o outro. Qual foi, então, o pensamento de Deus? Qual foi o motivo dessa distinção? O texto do Gênesis nos revela em seguida. 2. A maternidade O primeiro dever que é imposto ao homem e à mulher, unidos e abençoados por Deus, é o da fecundidade. Foi-lhes dito em outras palavras, Eu não vos uni para que olhem um para o outro, ou para que procurem seu próprio bem-estar. O primeiro fim da vossa união é a procriação. A primeira fonte da união do lar foi citada acima. Deve ser o olhar comum do homem e da mulher em direção a Deus. A segunda fonte dessa união virá do olhar comum em direção à criança por nascer. Toda a vida do lar encontrará sua ordem e sua vitalidade na consagração mútua dos esposos a esse fim primeiro. Quais foram as consequências para a mulher dessa ordem divina? Depois de ter apresentado Eva em sua vida contemplativa, Deus a define na sua relação com a criança que está para nascer. A vocação da mulher é a maternidade, seja ela natural ou espiritual. Nota, essa distinção aparece claramente à luz da vocação da nova Eva, a Santíssima Virgem Maria. Ela mobiliza todas as qualidades da mãe para a grande missão da transmissão e cuidado da vida. O ser todo inteiro da mulher está como que magnetizado pelo interesse do outro, pelo serviço de uma missão que ultrapassa seu entendimento. A vocação para a maternidade faz desabruxar a mulher, consagrando-a a um fim que lhe é exterior, seu filho. Isso aparece de maneira cativante na maternidade física, pela qual a mulher não se contenta em dar alguma coisa, mas ela se doa a si mesma. Ela gera seu filho do seu próprio sangue e o alimenta do seu leite e, desde o pecado original, ela põe, às vezes, até a própria vida em perigo na hora do parto. Para estar convencido, basta lembrar-se de sua própria mãe, das proezas de renúncia, de paciência, de superação das derrotas e das humilhações que ela soube encontrar em seu coração de mãe. A vocação da mulher aparece, à primeira vista, como um dom de si, porque ela é uma obra de amor. Eis uma preciosa indicação sobre a linguagem adequada para dirigir-se às jovens moças que se preparam para a sua missão de esposa. A maternidade não deixa lugar algum para o sonho, o sentimentalismo e o egoísmo. Ela é, a todo momento, um esquecimento de si. Por este motivo, seria bom que a jovem aprendesse, desde cedo, a praticar essa lei da generosidade, principalmente pelas obras de misericórdia espiritual, educação, catecismo apostolado e corporal, cuidado das crianças, dos anciãos e dos pobres. E que ela aprenda a encontrar alegria nessas ações, pois a vocação da mãe é fonte de grande felicidade, por ser participação na obra de Deus. Deus, que chama a mulher a uma grande abnegação, enriquece ao cêntuplo aquelas que respeitam e amam sua santa vontade. 3. O trabalho da mulher E sujeitar-se-á, a terra, e dominar-se-á sobre os peixes, do mar e sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Depois do dever de união a Deus e do dever da procriação, Deus estabelece uma terceira lei para a vida conjugal e, portanto, para a própria mulher, a do trabalho. De fato, não é suficiente dar à luz aos filhos, é preciso alimentá-los e cuidar deles. Para este fim, Deus colocou os minerais, as plantas e os animais a serviço do homem, para que sejam utilizados para o bem da alma. O trabalho que garante à família sua subsistência tem um grande papel na vida do lar. Obviamente, uma questão surge aqui. Deus deu o dever do trabalho ao homem e à mulher sem distinção? Convém a mulher trabalhar de igual forma que o seu marido? Vários textos nos permitem responder a esta questão tão delicada. Mas o versículo do Gênesis, que acaba de ser citado, dá uma luz sobre esse assunto. De fato, o dever do trabalho nos é apresentado aqui, imediatamente após o da procriação e dependente deste. É, então, olhando para o papel respectivo do homem e da mulher na obra da vida, que seus papéis respectivos aparecem no trabalho da família. Enquanto o pai é a fonte da vida, a mãe a acolhe, molda e desenvolve. O corpo da mulher é como um ninho no qual irá florescer a vida, no qual a criança será protegida e amada, alimentada e aquecida. Onde poderá se entregar com toda segurança no refúgio do coração de sua mãe. Ora, a vocação da mãe ficará marcada para sempre por tão belo começo. A missão da mulher, e, portanto, sua parte no trabalho de seu marido, consiste em construir o ambiente onde irá florescer a vida. A esposa é verdadeiramente a rainha do lar. É nele que ela encontra, de forma privilegiada, sua área de influência e onde ela apõe a serviço da vida, sua delicada sensibilidade, sua ternura e seu tato. A mulher resplandece, sobretudo, no âmbito familiar pelo gosto do belo, pela bondade pacificadora e pela alegria. Sua ação principal é a atmosfera que ela cria ao redor de si, onde as almas se desenvolvem. Pode acontecer que a mulher tenha que trabalhar fora do lar, mas isso só deve ocorrer em caso de necessidade incontornável. As precauções dadas pelo Papa Pio XII ainda são atuais. Durante esse tempo, os filhos que Deus lhes confia, como são eles vigiados, cuidados, educados e instruídos? Não diríamos que ficam abandonados, mas muitas vezes confiados, desde pequeninos, a mãos estrangeiras, formados e guiados mais por outros que pela própria mãe, retida longe deles pelo exercício de sua profissão. É de se espantar que o sentido da hierarquia familiar enfraqueça e acabe se perdendo, se a autoridade do pai e a vigilância da mãe não dão conta de tornar a vida familiar feliz e amada? Deus deixou a mulher as dores do parto, o sacrifício da amamentação e da primeira educação dos filhos. Os melhores cuidados proporcionados por pessoas estrangeiras não valerão jamais as afetuosas solicitudes do amor maternal. A razão é bem simples. O que liga a mulher a seu lar não é fruto de uma civilização ou os caprichos de tempos passados. Está relacionado com a natureza mesma das coisas e a psicologia profunda da mulher. Não é uma verdade antiga e sempre nova. Verdade que tem seus fundamentos na constituição física da mulher. Verdade inevitavelmente proclamada pelas experiências do passado mais longínquo e pelas experiências mais recentes da nossa época de industrialização desenfreada, de reivindicações igualitárias, de concursos esportivos. Não é verdade que é a mulher quem constrói o lar e dele cuida e que jamais o homem saberá substituí-la nesta tarefa? Essa é a missão que lhe é imposta pela natureza e por sua união com o homem para o próprio bem da sociedade. Que a mulher seja arrastada e jogada para fora de sua família por um destes tão numerosos atrativos que se esforçam por ganhá-la e prendê-la. Ver-se-á a mulher negligenciar o seu lar. E o que acontecerá sem essa viva chama? O ar da casa se esfriará. O lar deixará de existir. E se transformará em um refúgio precário de umas poucas horas. Será deslocado o centro da vida cotidiana de seu marido, o seu próprio e o de seus filhos. Isso significaria que a mulher deve ficar desocupada? O testemunho de muitas mães de família dedicando-se com amor ao seu lar é suficiente para responder que não. O modelo da mulher apresentado pelas Sagradas Escrituras não deixa nenhuma dúvida. Quem achará uma mulher forte? O seu valor excede tudo o que vem de longe e dos últimos confins da terra. O coração de seu marido põe nela a sua confiança e ele não necessita de despojos. Buscou lã e linho e fez labores com a indústria de suas mãos. Ela é como o naldo negociante que traz de longe o seu pão. Ela levanta-se ainda de noite e distribui o alimento pelos seus domésticos e o sustento pelas suas criadas. Pôs a mira em um campo e comprou-o. Plantou uma vinha com o ganho de suas mãos. Singiu seus rins de fortaleza e fortaleceu o seu braço. Tomou-lhe o gosto e viu que o seu trabalho fortifica. A sua candeia não se apagará de noite. Aplicou a sua mão as coisas fortes e os seus dedos pegaram no fuso. Abriu a sua mão para o necessitado e estendeu os seus braços para o pobre. Não temerá que venham sobre a família aos rigores da neve, porque todos os seus domésticos trazem vestidos forrados. Ela fez para si um vestido colchoado, vestiu-se de linho finíssimo e de púrpura. Fez uma túnica de linho e vendeu-a e entregou um cinto ao negociante cananeu. A fortaleza e o decoro são os seus atávios. E ela rirá no último dia. Considerou as veredas da sua casa e não comeu o pão ociosa. A graça é enganadora e a formosura é vã. A mulher que teme ao Senhor, essa é a que será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e as suas obras a louvem na Assembleia dos Juízes. Nota Epístola da Missa das Santas Mulheres Em uma linguagem mais moderna, poderíamos escrever A mulher deve ser ao mesmo tempo cozinheira, costureira, lavadeira, enfermeira, paisagista, jardineira, professora, motorista de táxi, horteleira, secretária e até mesmo contadora quando o marido está ausente. Por outro lado, encontramos no Evangelho uma justificativa muito bonita para o trabalho da mulher em seu lar. A nobreza e importância dessa dedicação aparecem justamente na profecia impressionante do juízo final. No fim dos tempos, nosso Senhor aparecerá e se sentará sobre o trono da sua majestade. Ele dirá solenemente aos eleitos Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era peregrino e recolheste-me, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e foste visitar-me. Consideremos com atenção as atividades aqui mencionadas. Cozinhar, saciar, organizar uma casa e preparar um quarto, costurar, cuidar dos doentes. Não são estas as atividades principais de uma dona de casa? E quem são os maiores beneficiados? Os menores e os mais frágeis. Qual é então o sentido profundo da atividade da mãe em seu lar? Na verdade, vos digo, que todas as vezes que vós fizestes isso a um destes meus irmãos, mais pequeninos a mim o fizestes. A fé sobrenatural e a caridade dão aos serviços de casa uma nobreza e uma beleza, desconhecidas dos incrédulos, que é a causa de admiração dos anjos. Em outros termos, a primeira parte do Gênesis que faz referência à mulher, indica as três primeiras leis da vida conjugal. O dever da santificação, o dever da procriação e, enfim, o dever do trabalho. Porém, estes deveres são apresentados aqui como comuns ao homem e à mulher. Temos que nos transportar à segunda parte da criação para especificar o papel de cada um no lar. 4. A missão da esposa Diz-se mais o Senhor Deus Não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe um adjutório semelhante a ele. Um adjutório semelhante a ele. Essa rica expressão resume o pensamento de Deus a respeito da mulher casada. Duas palavras a compõem. A esposa é semelhante a seu marido e ela é uma ajuda. A semelhança entre o homem e a mulher foi manifestada de início pelo relato de sua primeira missão comum, a de ser espelho de Deus para a alegria de Deus e para o próximo. A mulher tem, assim como seu marido, uma alma espiritual e livre. Ela é filha de Deus pela graça sobrenatural e é chamada a colaborar com o seu marido na grande obra da procriação. Ora, é precisamente a maneira dessa colaboração que as Sagradas Escrituras querem ressaltar por esta palavra central. A esposa é uma ajuda para o seu marido. Por si só, este termo já refuta duas posições errôneas. Alguns, de fato, gostariam de reduzir o papel da esposa ao de uma empregada ou até uma escrava. Outros, em contrapartida, recusam qualquer distinção e hierarquia no lar e reivindicam uma total autonomia para a mulher. A revelação aparece como um encume acima destes dois pontos de vista. Uma ajuda, de fato, é completamente diferente de uma escrava, sem ter, no entanto, a autonomia de uma amante. Ela é uma estreita colaboradora e uma associada. Pedir a ajuda de alguém é convidá-lo a participar de seus pensamentos, a dar o melhor de si em uma obra comum. É querer conjugar os talentos e, dessa forma, honrar e alegrar a pessoa considerada. Entretanto, aquele que procura uma ajuda pretende guardar a responsabilidade de seu ato. O colaborador atua num papel real, às vezes até indispensável, porém subordinado. A participação Assim, dizer que a esposa é uma ajudante de seu marido é assinalar-lhe um lugar bem definido. Na obra maravilhosa da transmissão da vida e da vida do lar, ela é verdadeira, associada à colaboradora inteligente e amada de seu marido. Está convidada a participar da paternidade de seu marido, feita dependente dela. É o termo participação o que nos parece melhor definir a missão da mulher com relação à do seu marido. A mulher viverá todas as etapas do parto e da educação em nome de seu marido, como se fosse ele mesmo como sua segunda metade. O Papa Pio XII resumia esta ideia em uma feliz expressão. A mulher é para seu marido uma sócia submissa. O respeito Desse princípio geral emana o sentimento que reside em toda esposa autêntica, o respeito. Do que se trata? A palavra respeito tem a mesma raiz que espetáculo, aspecto. É, antes de tudo, um olhar. Respeitar uma pessoa é ver nela, através da crosta, às vezes rugosa de sua natureza ou de seus defeitos, a nobreza da alma, a dignidade da missão que Deus lhe confiou. Respeitar seu marido é, então, para a mulher, reconhecer nele a autoridade de Deus, é ver nele o chefe da família e a fonte humana da vida. É admirar suas virtudes e utilizar seus dons para engrandecê-lo. Por outro lado, esse respeito e amor da esposa por seu marido devem, por meio de seu comportamento, resplandecer aos olhos dos filhos pela maneira de falar do pai quando está ausente, pelo cuidado que tem de relembrar aos filhos sua existência, pela atenção que tem pelas coisas que lhe pertence. Em todas as circunstâncias, a esposa faz com que os filhos percebam que, por meio dela, é o pai quem comanda a casa, quem recompensa e quem castiga. Não vimos a Santíssima Virgem Maria dizer ao menino Jesus, quando o encontrou no templo, depois de três dias e três noites de uma busca angustiada, Filho, por que procedestes assim conosco? Eis que teu pai e eu te procurávamos cheios de aflição. Ela deixava notadoramente a prioridade a São José. Diante das pessoas de fora, a esposa católica é particularmente vigilante em jamais criticar seu marido. E não seria inútil acrescentar que ela está obrigada a maior descrição em tudo que for relacionado à vida íntima do lar. Pelo casamento, a mulher foi chamada a participar da vocação de seu marido. Nesse ponto, ela constitui uma só pessoa com ele, virou sua associada íntima, sua confidente, foi introduzida em seu segredo. Assim sendo, deve tapar com um véu de excelência e de respeito tudo aquilo que se refere ao mistério da vida e à fecundidade do lar. Enfim, o respeito da esposa se manifesta de uma maneira muito concreta para com seu próprio marido. Longe de ficar com o ciúme de sua missão de chefe da família e de seu lugar privilegiado, a esposa se esforça por engrandecer seu marido, por torná-lo melhor. Mais exatamente, ela aumenta sua autoridade moral, atraindo-o ao bem. Ela o apoia no seu papel de pai de família e nas suas obras. Dessa forma, a esposa se torna parte importante da felicidade e do sucesso de seu esposo. Frederic Le Ply relata a este respeito uma característica da sociedade chinesa de seu tempo. Na China, escreve ele, quando um funcionário deu provas extraordinárias de zelo e de habilidade, o soberano não se limita a recompensá-lo. Ele concede ao mesmo tempo à sua esposa honras especiais. O documento que confere este testemunho da satisfação imperial evidencia em suas linhas que a mulher assim destacada prestou ao Estado um serviço eminente, proporcionando a seu marido uma vida feliz e duplicando por este meio as forças que ele pôde consagrar aos exercícios de suas funções. Essa influência benéfica da esposa sobre seu marido foi valorizada pelo próprio São Pedro. Igualmente, vós, mulheres, ensina a ele, sede submissas a vossos maridos para que, se alguns não creem na palavra, sejam ganhados pelo proceder de suas mulheres, sem a palavra, considerando a vossa vida casta e cheia de respeito. O primeiro Papa define claramente que a influência da esposa sobre seu marido não é a do ensino, o que seria o papel da autoridade. A mulher não é mãe de seu marido. Trata-se, na verdade, de um esplendor do exemplo, da influência de um espelho que transmite uma beleza de outra ordem. A pureza resplandecente Outra passagem das Sagradas Escrituras exprime a força santificante da esposa em relação a seu marido. Ditoso homem que tem uma virtuosa mulher, porque será dobrado o número dos seus anos. A esposa forte é a alegria do seu marido, derramará paz sobre os anos da sua vida. A mulher virtuosa é uma sorte excelente. Terá o marido dela satisfeito o coração, seja rico ou pobre, e o seu rosto verseá sempre alegre. A graça de uma mulher cuidadosa deleita o seu marido, e o seu bom proceder infunde-lhe vigor até os ossos. É um dom de Deus uma mulher sensata, amiga do silêncio. Nada é comparável a uma mulher bem educada. Graça sobre graça é a mulher santa e cheia de pudor. Todo preço é nada em comparação de uma alma à casta. Vemos a insistência do autor sagrado na virtude que é a fonte do brilho de uma esposa sobre o seu marido. A pureza. Um homem entregue à paixão é um homem diminuído. Ele é escravo de seus humores e é levado à ira, à injustiça e à inconstância. Ele falha na sua bela missão de chefe. Purificá-lo é, portanto, devolver-lhe a dignidade que lhe é devida e sua autoridade moral. Quem duvidará que a mulher não tenha um poder considerável sobre as virtudes de seu marido? Ela é, em grande parte, responsável pela nobreza dos seus relacionamentos. Sua pureza é comunicativa e melhora seu esposo. É assim que a mulher é verdadeiramente para o seu marido. Uma ajuda semelhante a ele. Que ela participa de sua missão de pai, contribuindo para a sua felicidade e para o bem da família. Quanto mais o homem for pai, mais sua companheira será mãe. Ela será o coração enquanto ele for a cabeça, e ele será forte quando ela for pura. Essas verdades são confirmadas de forma bastante concreta pelo texto do Gênesis a seguir. 5. Um só corpo Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais terrestres e todas as aves do céu, levou-os diante de Adão para este ver como os havia de chamar. E todo nome que Adão pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. E Adão pôs nomes convenientes a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu, e a todos os animais selváticos. Mas não se achava para Adão um adjutório semelhante a ele. Mandou, pois, o Senhor o profundo sono a Adão, e, enquanto ele estava dormindo, tirou uma das suas costelas e pôs carne no lugar dela. E da costela, que tinha tirado de Adão, formou o Senhor Deus uma mulher e a levou a Adão. E Adão disse, Eis aqui agora o osso de meus ossos e a carne da minha carne. Ela se chamará Virago, porque do varão foi tomada. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse relato mostra, de várias maneiras, a autoridade natural do homem sobre a mulher. Primeiramente, Adão dá um nome à sua esposa. Ora, dar um nome significa apoderar-se de uma coisa ou de uma pessoa, e confiar-lhe uma missão. Além disso, o nome que Adão escolheu para sua esposa indica bem uma relação de dependência. Ela se chama Virago, porque foi retirada de Vir, o homem. O seu nome lhe trará, sem cessar a memória, a sua origem. O fato de Deus ter querido tirar a mulher do corpo do homem indica bem essa intenção da providência. A mulher não é fonte de vida, mas ela a recebe. Mais uma vez, a missão da mulher é uma participação na do homem. Em contrapartida, outros fatores manifestam a relação muito especial que une a mulher a Deus, e, portanto, a singularidade de sua missão. Por um lado, o Criador fez de Adão, fez Adão adormecer num sono profundo. Este não participa em nada da formação de Eva. Ela não é sua criatura. Por outro, se o corpo da mulher veio mesmo do corpo de Adão, é Deus quem o forma e lhe dá a sua constituição física e a sua alma. A mulher, corpo e alma, é uma obra especial de Deus. Este coloca na mulher um olhar, um amor e uma intenção que são diferentes daqueles que coloca sobre o homem. Trata-se, na verdade, de uma vocação exclusiva da mulher. Portanto, essa diferença providencial entre o homem e a mulher pede uma complementariedade que é descrita de maneira bem concreta pelas Sagradas Escrituras. E os dois serão uma só carne. Não se compreende essa expressão apenas pelo contexto físico, mas, sobretudo, pela solidariedade e união dos esposos em todas as obras da vida familiar. O homem e a mulher hão de formar um corpo. Sua união terá a solidez que une os membros do corpo e será indestrutível como o próprio corpo. Essa é a origem da indissolubilidade do casamento, que pode ser comparado a um nascimento. O casamento dá à luz um novo ser, um corpo moral, sim, mas real. O homem e a mulher casados constituem um todo, uma unidade, que não será rompida senão pela morte. Qual foi, então, a vida dessa primeira sociedade familiar? O Gênesis a revela por uma expressão muito simples que nos faz penetrar na intimidade de Adão e Eva.